Oi gente, tudo bem? Gente, ainda estou de repouso, tá? O vídeo de hoje, ele foi gravado em dias diferentes, vários dias diferentes E quando eu comecei a gravar eu nem estava de repouso ainda, enfim, são coisas que eu sei que não é certo fazer, mas eu faço Porque embora algumas pessoas achem que a Luma é perfeita, eu não sou perfeita, gente, enfim, muitas coisas eu faço sem saber que é errado e faço Mas as coisas desse vídeo eu sei que são erradas e eu faço mesmo assim, então não se inspirem nesse vídeo, não se influenciem por esse vídeo Não façam o que eu faço nesse vídeo, é tipo, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque essas coisas que eu faço são erradas Inclusive eu faço, mas eu pretendo um dia parar de fazer, né? Eu tento parar de fazer, mas eu faço essas coisas aí E aí o vídeo ficou um pouquinho bagunçado, porque eu gravei em dias diferentes, tipo, ah, vou pintar a unha Aí tem uma coisa que eu faço quando eu pinto a unha que eu sei que é errado fazer, mas eu faço Aí eu fui e filmei pra vocês, aí sei lá, passou uma semana, duas, um mês E eu fui fazer alguma outra coisa que eu também acho que é errado fazer, mas eu faço Aí eu filmei pra vocês, então, são dias diferentes, ficou meio bagunçadinho, mas eu acho que a intenção foi boa E eu espero que vocês gostem de verdade, tá bom? Mas não façam essas coisas que eu faço E eu pretendo tentar ir parando aos pouquinhos de fazer essas coisas também que eu sei que não são boas Então é isso, fiquem aí com o vídeo e vamos lá Vamos lá, gente Durante o meu banho, né? Passo o shampoozinho no cabelo Passo o sabonete no meu corpo E eu até tenho sabonete de rosto, tenho vários Mas eu confesso que eu passo o sabonete de corpo no rosto, gente Muita gente já me falou que não é o correto, mas eu passo felizona Porque eu fico com preguiça de ir lá pegar o sabonete de rosto E às vezes o sabonete de rosto tá até perto mesmo Mas eu vou no embado e passo sem culpa o sabonete de corpo no rosto, gente Sei que é errado, pretendo mudar isso um dia Outra coisa que eu faço também quando eu vou me maquiar Todo mundo fala que o certo é passar o hidratante antes Ai, gente, aí tem que esperar o hidratante secar Eu nunca passo o hidratante Às vezes eu esqueço, às vezes eu que não quero passar mesmo Também não passo a maquiagem assim no rosto com a esponjinha bonitinho Eu passo com a mão mesmo, parece que eu tô passando um hidratante no rosto Porque eu não passo maquiagem fofinha, bonitinha, certinho Igual essas blogueiras passam Eu passo exatamente como vocês estão vendo aí no vídeo E no final dá tudo certo Porém eu sei que não é o jeito correto Também não pego pó com o pincel igual todo mundo faz Eu prefiro essa esponjinha que espalha tudo errado no rosto Fica uma parte com mais pó, outra com menos pó Mas é assim que eu passo desde sempre E eu não consigo mudar pro pincel Por mais que eu já tenha tentado algumas vezes Eu não tenho paciência E eu passo com a esponjinha mesmo E no final fica bom Quem aí passa com a esponjinha até hoje? Deixa nos comentários Quero saber se eu tô sozinha Outra coisa que eu faço E eu faço com muita frequência Minha unha Quando ela tá assim cheia de... né? Já tá soltando tudo que tem que passar Acetona, tirar E passar o esmalte novamente Eu não faço isso, gente Primeira opção pra mim é Passar o esmalte por cima Do que tá ali solto, sabe? Soltou vários... E não precisa fazer uma pontinha só solta, não Às vezes só tem um restinho de esmalte na unha Mesmo assim Eu não passo acetona Tiro E aí, tiro a cutícula Enfim, faço a unha real Não Até eu chegar ao ponto de fazer a unha de verdade Nossa, o esmalte tem que ter soltado ali Umas três vezes Eu praticamente retoco o esmalte umas três vezes Até eu realmente decidi Tirar tudo bonitinho e pintar novamente E como eu quase não saio de casa Não mais pra gravar vídeo Eu aposto que vocês nem percebem Na minha opinião Fica bem assim Parecendo o que eu acabei de fazer a unha Dá uma olhadinha aí É claro que tem que limpar esses borrões em volta Mas ó, de longe então Ai gente, não parece Nesse caso aí é o esmalte que eu mais uso Que é o cristal da Avon Que vocês vivem me perguntando qual é o esmalte que eu uso A maioria das vezes é esse Por quê? Porque esse, além de cobrir tudo com muita facilidade Não dá pra ver Se ficou bolinha Se ficou alguma coisa Sabe? Porque Ele é um esmalte muito grosso Cheio de purpurina Cheio de glitter Então não dá pra ver E sempre Tá vendo que o esmalte já tava praticamente saindo todo da unha Mesmo assim Eu não vou lá Tiro e pinto de novo não Eu passo por cima real Então Enfim Cachorro do vizinho tá latindo Mas vamos continuar Com o vídeo mesmo assim Ó Eu passo por cima E Às vezes Eu limpo em volta Às vezes eu nem limpo Que foi esse caso aí agora Ó Eu não limpei em volta E nem dá pra reparar muito Gente Porque É glitter Então não aparece muito De perto Ó Dá pra ver mais Mas de longe Gravando vídeo Parece que minha unha tá feita Outra coisa que eu faço muito Olha o estado do banheiro Quando eu acabo de tomar banho Gente Eu tomo banho fervendo Pelando Por isso a minha pele Fica mega ressecada Eu sei que eu não deveria Mas Eu tomo banho muito quente Tipo Quente mesmo Absurdo de quente Outra coisa que eu faço é Meu cabelo parece tá molhado Né? Mas não tá não, tá? Nesse vídeo ele tá sujo mesmo Oleoso O molhado que tá aparecendo aí em cima É oleosidade Não é molhado não E aí O que que eu deveria fazer? Lavar Mas preciso gravar vídeo Então o que que eu faço? Eu passo talco no cabelo Isso foi uma dica antiga que me deram E realmente funciona Você joga o talco no cabelo Dá a sensação de que vai ficar tudo branco, né? Mas não O óleo do cabelo vai absorver Todo esse O óleo do cabelo vai absorver todo esse Achei que eu tava falando errado Mas tô falando certo Vai absorver toda essa Esse talco que você passou Você tem que ficar penteando direto Pra ele absorver bem Senão vai ficar branco sim E aí ó Olha o resultado Parece que eu lavei O cabelo fica soltinho de novo Perfeitinho E aí dá pra eu gravar vídeos de boas pra você Pra vocês Parecendo que meu cabelo tá limpo Eu faço isso com muita frequência Outra coisa que eu faço Tô ali pra gravar vídeo O cabelo tá meio rebelde Com frizz Ao invés de eu levantar Ir lá Passar alguma coisa de cabelo Eu procuro a primeira coisa que tenha na minha frente Gente Gente E passo Peguei o hidratante normal de corpo E passei no cabelo E é isso Assim eu vou seguindo Quando eu era jovem, né Quando eu era adolescente Eu já passei óleo de cozinha no cabelo Pra baixar O frizz Porque eu não tinha reparado de ponta Na época E eu passei no cabelo E assim seguimos, ó De boa, gente Eu sou zero preocupada Com o que vai acontecer depois Eu simplesmente quero resolver o problema Ali naquela hora E olha como é que ficou arrumadinho Muitas vezes eu tô com o cabelo arrumadinho E o que eu passei no cabelo Foi alguma coisa que não era pra passar Aí lógico que eu não vou dar essa dica pra vocês Mas o que eu faço Eu faço E ficou Arrumadinho Ninguém diz, né Outra coisa que eu faço É o travesseiro molhado Porque eu durmo com muita frequência Com o meu cabelo molhado Outra coisa que eu faço bastante É aplicar perfume no cabelo Muita gente fala Luma faz mal Não sei o que Eu acho que faz, né, gente Álcool no cabelo Mas o meu cabelo não ressecou Nunca ressecou Eu faço isso há anos Eu passo até mesmo no couro cabeludo Amo, amo, amo Passar perfume no cabelo Nunca aconteceu nada Mas é certo Fazer essas coisas Não, não é certo Então não faço Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários Coisas também Que vocês sabem Que não é certo fazer Mas vocês fazem Mas pretendem parar Deixa nos comentários Pra ficar Ciente também De que não tô sozinha nessa Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá um joinha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau